Olá, hoje irei ensinar como fazer o cadastramento na carteira Wallet. Primeiramente vamos colocar o nosso nome, o primeiro nome, o segundo nome ou o último nome, o nosso e-mail, a nossa palavra passe, de preferência colocar o número, letras, letras e números. Depois disso, concordar aqui com termos de serviço. O site, depois é que vamos esperar, foi enviado o e-mail de confirmação, vamos esperar o código que foi enviado para nós. Para quem estiver interessado em falar comigo e querer fazer a verificação da conta e fazer outras coisas, meu link do Telegram vai estar aqui embaixo. O código foi enviado, então vamos colocar, começou a fazer login com as mesmas coisas que foram feitas, o nome do cadastro, o e-mail, para nós entrar na nossa conta. Ok, essa é a nossa carteira, a carteira Wallet, uma corretora russa. Como pode ver aqui de lado a imagem, temos um cartão e aqui no lateral, como pode ver, tem as formas de pagamento, as formas que é recebida, o dinheiro para cá, para a nossa Wallet, aqui em Bitcoin, várias criptomoedas, você pode receber dinheiro em Bitcoin, Tron, Tether e por aí, real e muito mais. aqui é o nosso cartão, o cartão Global Plus, um cartão internacional, né, para receber dinheiro de qualquer país, e temos também aqui outros cartões abaixo, o cartão Visa Internacional, né, nossos cartões normais. Provavelmente está a se perguntar quantos anos os cartões fazem, né, são dois anos, dois anos que esse cartão duram, é muito bom, aconselho você a ter essa carteira, ela, além de ter os cartões também, ele põe em taxas, tipo, é, para não perderes muito dinheiro, eu te aconselho a criar a Wallet, o link está na descrição para criar ou fazer o cadastramento para uma nova conta da Wallet. se é muita coisa, né, vais tirar muito proveito nessa cena, se este vídeo atingir 50 likes, vou trazer outro vídeo mostrando como verificar a tua carteira Wallet, e se quiseres apoiar o canal, vou deixar o meu link no Telegram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho